Aí você monta nele agora. É que nem eu falei, não é o valor. Mas já vai te ajudar também. Ó! Aí você pula assim, ó. E atira. Atira. Atira com o mouse. Ele vai... Atira o mouse na parede. Quer ver, ó? É que eu não posso atirar. Porque eu vou destruir meu clube. Ó, voa e atira com o mouse. Vai. Força. Mano, ele ganhou duas vezes, né? Ele merece. Coitado. Ele ganhou duas vezes e não pôde resgatar o prêmio porque ele não tinha level. Ah, ele não sabe atirar. É, vamos dar aula pra ele atirar agora. Eita. Esse ninja aí do lado de Vicious é um perigo. Bicho é forte.